Tenho a experiência do Emirates agora, olha o que a gente recebeu aqui, gente eu estou chocada, olha aqui, castanha de caju, tem uns salgadinhos, um chocolatinho, manteiga, aí o jantar parece lentilha, e aqui eu pedi um salmão, olha isso, meu marido pediu galinha, franguinho, olha a comida dessa companhia aérea, surreal, aqui é uma coca-cola diet, tanto que eu já comi em Valdivas, e isso, partiu, para a nossa segunda parte da viagem. Estamos chegando, gente, só a chegada aqui já é um evento, olha essa pista de pouso, Cheguemos, eu já estou deslumbrada com o aeroporto, O Augusto falou que eu posso visitar só os aeroportos, que eu já fico feliz. Vocês não tem noção, gente, é tudo lindo, tudo tem ouro. Agora a gente entende, né, quando chega nesses lugares, só vindo mesmo, gente, para entender. Meu Deus, que calor, hein, 21 graus, tá? Meu Deus, que lugar lindo. Um bom sinal, as malas vieram, glória a Deus. Teremos looks. Gente, o tamanho desse aeroporto. Já estamos com nossos transfers a caminho de Abu Dhabi. Aí, a loucura. Gente do céu. Que coisa mais maravilhosa. Bem-vindos a Abu Dhabi comigo. Que lugar mais maravilhoso. Isso é só a entrada aqui do hotel. Olha isso, gente. Amanhã de dia eu tento filmar melhor para vocês. Que excepção é maravilhosa para mim. O upgrade é porque a gente vai ter... Que lindo. Rolou o upgrade porque a gente tem essa vista daqui, ó. Para o mar. Ui, porque eu não sei abrir isso, não. Acho que veio trazer as malas. Olha o Visu. Meu Deus. Eles vão fazer tour no banheiro junto comigo. Meu marido já está fazendo um strip-tease. Que eu também não conheço, tá? A gente está mostrando para vocês aqui. Eu estou me surpreendendo junto com vocês aqui. Eu estou no banho. Ó, estamos podres e acabados. O dia inteiro viajando. Olha a minha cor. Nós estamos vermelhos, igual camarão. Mas estão felizes. Está feliz? Você está feliz? Nossa senhora. Estou um camarão gordo. Tanto que a gente comeu. Mas agora é isso. Amanhã de dia eu volto para continuar esse vlog. E mostrar para vocês com mais detalhes. É barato? Tem que ligar para avisar o Lewis quando chegar. É, vamos avisar bem. Caralho. Ó, calor. Chegamos aqui no Hospitality, que a gente fechou para assistir a Fórmula 1. Chique, viu, gente? Ó, o marido já pegou uma cerveja já é meio-dia, já? Pensa no cerveja quente. Pessoal aqui não sabe se a cerveja tem que ser estalando ou não. É, você curte brasileiro. E a gente vai ficar aqui com o ar-condicionado, porque é quente. Não, quente não. Quente é brincadeira. Isso aqui é um forno. Mas é um belo forno, é um forno bacana. Mas já estava para levar. Quem? O Lex. É. Ele não é sempre. Vai dar Lewis hoje. Vai dar Lewis. Vai ganhar uma no ano pelo menos. E aqui, ó, saindo do Hospitality, que a gente fechou. Aqui já é a pista de Fórmula 1. Nós pegamos essa curva aqui, ó, porque o pessoal freia. A gente consegue ver com mais detalhes. E ali tem mais uma curva, mas ali o pessoal acelera. Além do Open Bar, gente, tem Open Food aqui também o dia inteiro rolando. E é muita coisa. Ó, costelão. Olha isso, hein? Olha o que eles fazem com a melancinha. Olha o que eles fazem com a melancinha. Que massa. Camarão. Esse é o coquetel de camarão improvisado. Cedar salad. Olha. Você também está aproveitando aqui só, né? Sou bom nisso. Tem bastante opção saudável aqui também. Tá rindo. A gente está aproveitando. Está aproveitando. Olha o que eles fazem com a melancinha. Olha o que eles fazem com a melancinha. Tá rindo. Tá rindo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Já tomei um mega café da manhã. E aqui a gente pode perder tempo não, gente. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos visitar a Mesquita. Muito, muito, muito empolgada por este momento. Muito. A gente tinha programado vir para Abu Dhabi apenas para a Fórmula 1. A gente não dá. Tem tanta coisa para eu fazer que a gente tem que conhecer, né? E a Mesquita não dá para deixar de conhecer. Não dá. Então, eu vou terminar de tomar aqui meu café aqui e partir a Mesquita. Enquanto eu espero o meu marido, eu vim aqui dar uma olhadinha na frente do hotel. Tem o Emirates Palace, que a gente queria ficar aqui, mas estava lotado. Olha o tamanho desse palácio. Que era um palácio, né? Hoje é um hotel. Olha o tamanho disso. E tem lá, que eu ainda não sei o que é, mas parece ser maravilhoso. Muito lindo, gente. A arquitetura desse lugar é surreal. Bom, e aqui embaixo é a entrada do nosso templo. Hoje, viemos só buscar os nossos looks, porque não deu para a gente ir. Não tínhamos comprado, comprado não, reservado a Mesquita, os horários, né? Então, a gente marcou para amanhã. E amanhã a gente vai, mas já com os looks. Eu quero ver se ele vai conseguir uma vez na cabeça. Mas, pelo menos agora a gente já tem os looks. É igual um nó de gravata. Toda vez que eu preciso dar um nó de gravata, eu olho no comum como é que faz. Mas, é isso, gente, quem for vir a Mesquita, reserve antes. Ou, se você for, se você tiver tempo, né? Porque a gente vai para a Fórmula 1. Então, não dava para a gente ficar ali esperando. Mas, dava para ir no mesmo dia. Então, se você esqueceu de reservar, você consegue marcar seu horário ali mesmo. Esperar a hora de ir visitar. E a gente vai amanhã. Olha os detalhes, gente. Isso aqui é no vidro. E agora, ó. No mármore. Não é mais coladinho, né? Dentro do mármore. Esse aqui já é em alto relevo. E aqui, ó. E aqui, ó. Não podemos pisar. Tudo coberto. Para pisar somente aqui. Olha o piso também. Cheio de detalhes. Igual lá fora. Maravilhoso. Maravilhoso. Pensa no trabalho que foi para fazer isso. Aqui, gente. Já é a saída. E sempre que vocês veem essas entradinhas aqui, ó. Esses cercados são para as pessoas fazerem as fotos. É muito, muito lindo. Tentei gravar, gente. Algumas coisas. Mas a gente aproveitou bastante. Até guardei o celular. Aproveitei para ver os detalhes, né? Acho que tem coisas que é mais importante do que ficar gravando. A gente guarda na memória. Na saída aqui, ó. A gente pega um táxi. E ele leva a gente para a saída. É um lugar demais. É um lugar maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Chegamos em Abu Dhabi E agora eu vou mostrar pra vocês A nossa vila Aqui no meio do deserto Vem comigo Vocês vão ter super ideia Olha a entrada principal A gente vai dar de cara Com o deserto Vou mostrar pra vocês a primeira parte Que é a que eu mais fiquei impressionada Que é com a piscina Privativa Que a gente tem aqui do quarto Essa é a sala Tivemos uma mensagem Maravilhosa ali na televisão De boas-vindas Olha isso aqui, gente Olha esse Visu Que nós temos só pra nós Meu Deus do céu É um paraíso Olha aqui Já tem uma sol Ali também tem Temos passeio de camelo Temos spa Cabelo Aqui é o quarto principal Vou entrar por aqui Porque a gente já está aqui Sejam bem-vindos Olha o capricho Deixaram a mensagem Deixaram a mensagem na TV De novo Pétalazinhas na cama Que eu acho que é um chique O mais impressionante O mais impressionante de tudo, gente É a decoração Os móveis Tudo rústico Maravilhoso Eu estou impressionada Aí aqui a gente tem o corredor Essa parte aqui eu amei Até agora foi o hotel Que tem tipo uma penteadeira Porque nós mulheres Precisamos de uma penteadeira Olha o tamanho desse espelho Aí é que eu sei fazer O look do dia Mostrar maquiagem Aqui tem o banheiro Da suíte Que também é muito lindo Luxo Temos uma banheira Eu ainda não sei Abrir isso aqui Mas Deve ser um controle remoto Ah Para que isso Meu Deus do céu Eu estou conhecendo aqui Junto com vocês, tá gente Não estava sabendo disso não Esse é um títico Esse react aí foi 100% genuíno Pois é Televisão Banheiro Os banheiros de Abu Dhabi São bem parecidos Até essa porta aqui É igual o nosso hotel Sim De Abu Dhabi A parte que fica A privada E a parte do chuveiro São fechados com essa porta Chuveiro Olha que bonito Tem lugar até Sentado Olha que dá Você põe para lixar o pé Cortar a linha do pé Duas pias Que isso é um sonho meu De consumo Na minha casa Olha a cor desse marmo Ter duas pias Olha a cor desse marmo Coisa linda Maravilhoso Toalhinhas É que eles tem esse costume Tanto em Maldivas Quanto aqui O pessoal Eles lavam a mão E dão toalhas Eu achei isso muito legal Aqui Dessa região Porque evitam o uso De limpo papel Teve até uma outra coisa Que eu vi Que Ah Para limpar No bidel Também tem uma toalhinha Tem mais alguma coisa Que eu vi Que eles usam Bastante toalha Para não usar Muito papel Enfim Vindo para cá Saindo da suíte Vamos passar A sala Aqui principal E como aqui É uma vila A gente tem Cozinha também Isso é bom Que quando eu voltar Ficar mais tempo Eu faço até receitas Aqui Porque tem tudo É muito completo Olha Se não rola É uma receitinha Né Aí eles tem Café Todos tem esse Bule Para ferver água Esse aqui Eu não sei o que é É de gelo Fogão de indução E A geladeira É de madeira É de madeira Deixaram ter Umas potinhas E tivemos um Belo presente Aqui de boas vindas Do pessoal Eles são muito receptivos Todo mundo Nos liberados Muito receptivos A gente está assim Impressionado Com O calor Das pessoas Aqui Sabe E é isso E é isso A nossa vida Ah não Ainda tem A sala de reunião Ah tem o banheirinho De O banheiro De Vou mostrar Que é tudo muito lindo Um lavabo Tudo muito bonito Muito lindo Acho que esse aqui Não sabem não E Para cá Do lado da sala Tem o Uma sala de reunião Isso aqui é a mesa Para jogar dota Olha que lindo Gente Olha os designs As cadeiras É tudo muito bonito Muito bem Bem feito Tudo de qualidade E Essa é a nossa casa Para os próximos dois dias E Espero que vocês tenham gostado De acompanhar aí A nossa estatinha Nosso local de almoço Meu Deus do céu Que lugar lindo Só não é possível Hã? Olha isso Gente Eu estou apaixonada Muito lindo E ali Tem a piscina Delícia Meu marido está Emocionado Aqui que a gente vai passar a tarde Quer almoçar primeiro Depois a gente vem Isso A gente almoça Olha que lindo Gente Ele falou que no bar da piscina Também serve os nanchinhos E tal Mas A gente deveria almoçar Alguma coisa mais Tudo vilas E a piscina Já pensou? Que luxo Aqui não são as vilas Aqui são os apartamentos As vilas ficam Do lado de fora É enorme Será que ele vai deixar você subir em cima dele? Eu tenho dó Ele não vai ter dó de jogar você no chão não Só na ruminância Ó Será que é cospe igual Igual lhama? Olha que bonitinho Olha lá Olha lá Já abaixa a cabeça Você tem bebê Camel? Não Não Olha a lã dele Que bonita amor Olha Tão grande Não sei se eu vou ter coragem de amar Não Posso ir? Sim É É bom É bom É bom É bom Oh meu Deus Amor É grande Bonitinho Mansinho Esqueci até que tava filmando E aí Suave? Oi 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 que delícia Acho que é ali né É A mina A minha mina dando comida pra mina Eu vou dar pro cappuccino também Ela quer mais Vocês piscaram e a gente tá onde? Dubai City E agora é a terceira parte da nossa viagem Acompanhe Aqui tem um RGBzão pesado Que se esse museu é gamer Vai? Muito legal Reage de acordo com Com o nosso andar Massa E estamos agora no observatório do lado de fora do Museu do Futuro Olha isso Sensacional Gente Muito legal esse passeio Muito, muito, muito Vale a pena Vale muito a pena E ali são os elevadores Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo Porque pra eu fazer isso aqui Ai minha labirintite O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se não O que é isso? As a gente está acontecendo gente do céu a iluminação nesse lugar é luz para todo lado o celular aqui embaixo aqui não dá pra ver não dá pra ver deixa eu ver um caçado o que eu estava esperando por isso que delícia não está tão quente tão tempo gostoso ele estava esperando viemos no shopping acho que é o maior shopping né daqui do mundo não sei tem várias logo se falou assim repete vamos na ceia ali comprar umas blusinhas brusinha nós estamos encantados acho que eu falei isso em todos os vídeos que eu fiz eu falei isso que delícia depois a gente queima isso na academia besides that guys you just have to be careful with the pan ok ok olha que que eles trouxeram pra mim aqui gente vê se eu posso com isso ó isso é como um momento de memória isso é para o youtube sim, youtube e aí ó Hoje viemos conhecer o The Frame, 52 de Ram para entrar, a gente tem uma entrada principal, pegamos um elevador, subimos 150 metros, temos uma vista bem bonita daqui, já atravessamos aqui o piso que é, de acordo com o que você vai andando, ele fica transparente, é muito louco gente, é muito louco, é uma experiência incrível. E essa é a vista daqui de cima, olha que incrível. Agora estamos na fila para ir no Atleta, então vocês podem ver, bem vazio, graças a Deus, só que não, só que não, mas nós compramos os ingressos antes, né, aí facilita. Então, vamos lá para o nível 1, até o nível 39. Há 900 private apartamentos, que significa que nós temos pessoas vivendo dentro da Bors Kalímpa, também, de nível 44 até o nível 72. Há corporeal suites, ofizes, uma pool swimming em nível 76, um restaurante em nível 123, e a sala de prédio privada, em nível 160. Em total, o Burj Khalifa tem 200 níveis, mas o último habitável é 160. Além disso, há apenas equipamento mecânico para a torre, e há 57 elevadores dentro da atração, que foram designados por uma empresa dos Estados Unidos. Gente, seis anos para construir, o que é muito rápido. O que está fazendo isso? Vender os apartamentos muito rápido, gastaram mais de 1.6 bilhões de dólares para construir mais de 50 metros para baixo de concreto para estabilizar o prédio. Assim, isso é super alto. Nossa! A gente está lá embaixo. Meu Deus, é muito alto. Mostra onde a gente está lá. Enquanto a gente não conhece o Everest, isso aqui é o topo do mundo. O bom de carinho está valendo. É o topo do mundo. E a vista aqui é um espetáculo. Você achou? Ali é onde acontece a dança das águas, saindo do shopping. Ah, aqui está a saúde, é um perigo. Mas é mais linda. A gente pegou um horário com o sol. Então, dá uma boa iluminada, a gente pega aquele porro do sol, o goldenau. Fica lindo demais. Essa parte aqui é o andar 124, né? A entrada é mais em conta e, consequentemente, é mais cheio. Mas dá para fazer a foto, ó. E aqui tem um espaço aberto. Ó, vou passar aqui agora. E a gente consegue fazer a foto do lado de fora do Burj. Ó. A gente estava lá. Não dá nem para mostrar. Aqui é mais baixinho. Mas, mesmo assim, linda a vista. E ainda tivemos um tempinho para vir aqui no Burj, ao Arábia, jantar. Que quem vier, gente, vale a experiência. Que comida maravilhosa. Foi nosso primeiro restaurante de Estrela Michelin. Foi, assim... Vocês estão percebendo que sempre quando eu finalizo um vídeo é falando que foi uma experiência incrível. Pois foi. Tudo. Hoje é dia de estrear a câmera nova. Aqui no Dubai Marina. Infelizmente, a roda gigante não está funcionando. ali tem um carinha... Está apestando o zoom da câmera já, pai? Trabalhando ali. Como vocês podem ver. Quero ver nos comentários se deu muita diferença na imagem. E aqui tudo, ó. É a Dubai Marina. Ali são as praias. Amanhã é nosso dia de praia. Hoje a gente está turistando. Pegue um círculo, por favor. Um círculo. Não há mudança. Então, eles estão mostrando em esta sala como a ilha da Panjera da Panjera. Eu vou perguntar um que você tem na frente. O que você tem na frente? O que você tem na frente? O que você tem Mas, sim, nós vamos para a melhorar a melhorar da Panjera. Você tem que ver o que você tem a melhorar? Não há um círculo. Não há um círculo. Não há um círculo. O que você tem que a gente está na frente. Eles estão mostrando como a gente se tornou entre 2001 e 2006. Eles começaram com o desfileiro. Eles vão lentamente voltar para a costeira de Dubai. No meio do isle, eles usaram 120 mil milímetros cúbicos de sãs e 7 milímetros tonos de roca. No meio do isle tem 17 frontes com 1,5 milímetros cúbicos. Os últimos dois frontes são o ponto com o maior fonte do mundo. Porto Javiro tem 27 hoteles. Most of them are on the great water, including Atlantis, in the center over here. This is where we are. And over here is the private island for his highness, the Sheikh of Dubai. So this is the view of Horm Javiro from satellite. Thank you so much for our next experience who are watching a documentary. Please gather in the center of here. Que vista bonita, hein? E tem a palmeira também. Que bonita mesmo você. Ah, para com o Wilson. Ei, turma. Acho que deu bom, hein? Nós ainda vamos um andar acima e a gente vai conseguir ter a vista sem esses vidros. que é só um preview. Vamos subir direto? Vamos. Que depois a gente tem tempo livre aqui. Vamos. O acesso é para a parte de cima e não tem vidro. Tô medo. Cagacinho de leve. Nossa. Nossa. Bem alto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amanteado. Uh. Ah. A gente já exercita já. Queima tudo. Entendeu? Eita. Aqui ficou legal, hein? Uau. É, gente. É quente. É quente. É quente. Só não perdoa que não. Mas o visual vale... Vale passar por isso. Vale. Gente. No meio do deserto. Dubai. É uma estação de esqui. Olha aí. Gente. Gente. Eles não sabem brincar. E foi só um engomato de roupa de frio real. Olha. Tem até um... Um teleférico. Teleférico. Um teleférico. Só não pra brincar não, hein? Ansiedade da gata. Fala aí. Tá linda. Parece um presente pra mim. Olha aí. Olha aí o pompom dela. Olha que espetáculo. Toda pomposa. É normal, né? Normal. E aqui... Temos o pôr do sol. Praticamente. Tamanho do borde, gente. Não cabe nem na tela inteira. Aqui é a varanda do Celavie. Pessoal, como vocês podem ver... Fazem fila pra tirar foto ali. É o perrengue chique. Aqui é o topo de um hotel. Chamado Address Sky View. Tá aí quem tá hospedado que pode ficar ali na área comum da piscina. O visual é lindo demais. Ali é onde acontece a dança das águas. Lotado também. Cheio de gente. Mas é isso. Vale muito a pena. Último dia aqui em Dubai. E hoje é mais relax. Estamos no Namos. Que tem no mundo inteiro. Tem aqui em Dubai. Tem Londres. Tem Miconos. Enfim. Hoje é um dia pra relaxar. Good, viu gente. Good. Olha aí. A cor dessa água. Vou levar vocês lá. Junto comigo. 1. 1. 2. Eamparim também cadaglio 2. 3. 3. Ai gente, chegou ao fim Mas em breve Voltaremos com mais vlogs De viagem Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar Um pouquinho da nossa viagem Foi assim, com o sonho realizado Se vocês gostaram, vocês já sabem Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal A gente continua postando aqui pra vocês Ativa o sininho E ativa o sininho Beijos Valeu